Tá precisando melhorar o seu deck? Acesse viptcg.com.br e adquira cartas incríveis pra dar aquela bufada no seu deckzinho, mano. Temos acessórios, cartas, entre outros. Só acessar links na descrição. Eu irei fazer a ciência para o meu povo, cara. Alô, bem. Para de gastar nesse jogo falido. Os jogos estão morrendo, roubando nosso dinheiro. Sim. Divide essas lágrimas com subs. O dinheiro é do chat que me deu. Obrigado, Duck. Me deu esse dinheiro, cara. Para a ciência. E 31 quem é Smov? Esse aqui é tudo pela ciência, cara. Não sou cacher. Não concordo com os criminosos. Faz um vídeo de o cabelo? Por trás dessa empresa. Aí, ó. As lágrimas dos jogadores, cara. As lágrimas dos players. Já começa a gravar o vídeo aí pra vermos o pit do Ken. Vamos ver, cara. Obrigado. Obrigado, Duck. Obrigado. Por nos mostrar, cara. Vai no VIP. Recebe o VIP. Animal, vai lá no VIP e recebe. Pera aí, porra. Para de... O ospito aí tudo sai do buraco, né, mano? Parece umas pragas, né, mano? Parece umas baratas, né, cara? Não pode ver um dinheiro entrando na conta aqui do cash aqui. Já começa a vir... Já do perdi por você, tu fazendo certo. O outro também. Eu sou free to player. Eu não sei apertar esses botão aqui, mano. Só me dá orgulho. É culpa do Duck, mano. Eu não ia fazer isso, gente. Eu vou confessar pra vocês aqui, ó. Eu não concordo com as práticas da empresa de monetização do Ken, mano. Não concordo. É isso. Mas estou aqui, único e exclusivamente, para prová-los. Provar eu. Ei. Provar. Tá vendo? Iremos provar que existe um Ken. Ah, eu estou em cima, né, cara? Vou ficar desse lado aqui. Existe um Ken escondido aqui, ó. Não conseguirei provar que existe um outro aqui. Mas provaremos que existe um aqui, ó. Tem um Ken aqui, ó. Ok, ok. Ken. Esse aqui, ó. Tiremos provar que ele existe, cara. Ele está lá, cara. Não sei. Espera, não. Ah. Não é que ele estava lá mesmo? Uh, rapaziada. Ele estava lá mesmo, esperando, cara. Olha isso. Falei pra vocês, cara. Que tinham Ken. Pegamos Ken com... Eu não sei se foi 13 ou 14. 14 aqui, ó. Mas com certeza foi no 13. Com certeza foi no 13, cara. Ah, empresa. Canalhas, cara. Canalhas. Mas o L. Ah, agora estou manchado. Meu nome está manchado. Meu nome está manchado ali no ranking. Das pessoas que estão condizentes com a empresa. Veio no 8? Peraí, se ele veio no 8, quer dizer que eu vou pegar o garantido aqui ainda? Não, se ele veio no 8, eu vou pegar de novo. F2 press forçado que fala. Tá certo, chat? Não, cara. Eu já peguei, ó. O garantido estava aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Aí, eu peguei só um. Caramba. O outro, se eu der mais 10, tiro, eu cato o outro, cara. Tem um outro aqui, ó. Tem um outro aqui, cara. Tudo programado, cara. Ah, eu não me entendi. Então, quer dizer que eu nunca iria pegar o meu Ken por hate? Cara. Você pode até tentar, mano. Qual que é a chance dele? 2.6. O banner, ele é escriptado de uma forma onde você tem a garantia de pegar ele aqui, pegar ele aqui. Eu acho que a cada divisão aqui, você pega um Ken. Mas, é... O hate é baixo de pegar antes disso, tá ligado? Antes disso é baixo. Bom, sei lá. Ao mesmo tempo que parece ser uma parada criminosa, pelo menos eles te garantem o Ken nessas métricas. Porque, trocar 2.6 toda hora, até chegar nos 60 aqui, ia ser difícil pra caralho. Me passa a sua ID. Sério, chatou? Ô. Se você empatar até os 60 ali, é humilde, hein, mano? Fala, seus bonitos. Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da EstrelaBet, a nossa nova parceira aqui do canal. Que tá dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha. Maquininha. Se você gosta aí de roleta. Saiba que a EstrelaBet também tem um site, tá? Tudo especializado nesse tipo de conteúdo. Lembrando que você tem que ser mais 18 pra poder brincar, né? Não vem aí o zenzão aí. Pessoal que nasceu na pandemia querer brincar com coisa de gente grande. E, é claro, não use dinheiro que você vai usar no seu dia a dia. Pague suas contas, tudo certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana, bota na EstrelaBet lá. Vai lá jogar um pouquinho lá, dá aquela moral. Cassino, boletagem. Tudo que você curte aí de joguinho online, tem na EstrelaBet, mano. Então, é só deixar o link aí na descrição e dar aquela moral. Tamo junto, rapaziada. E bora pro vídeo. Caralho, sério, Shadu? Ao vivo? Não, Shadu. Olha, Shadu. Shadu. É Bazar que fala? Ai, tô até quente agora. Ai, deu até calor. Vou até ligar o ventilador. Shadu vai empatar até o 90. Nossa, será? Ele não faria isso. Não, até o 60, cara. Deixa eu pagar aqui meu X-Movie. Olha. Oh, sobrou XP, tá? Eu parei de comprar XP na loja. Tá sobrando. Tá sobrando. É, começou a sobrar, cara. Nossa, olha os atributos que ela dá. Pera que tem que recalcular. Só tem mais um pacote de 10. É, tem que calcular. Pera aí, deixa eu calcular pra você não gastar dinheiro à toa. Deixa eu ver. Ele vai topar a barra. Senzão. Eu acho que senzão paga, mano. O resto da barra. Deixa eu ver. Não. Vai dar. Vai faltar um. Não, tem que ter algum lugar do evento. Tem que dar um tiro, cara. Deve ter algum lugar, mano. Que dá um tiro aqui. Dá uma gota. Deve ter, cara. Alguma diária. Vai se eu conseguir esse cat... Aqui, Shadu. Tá de boa, mano. Catei uma gota. Beleza, Shadu. É só... É... Catei uma gota, Shadu. Catamos uma gota. Pera aí, catei mais uma. Calma. Tá mais barato. Barateamo. Barateamo aqui, Shadu. É, calma lá. Segura teu dinheiro aí. Ó, eu tenho... 36. Vai faltar 14. Não, pera aí. Tá errada. Quanto tá faltando aqui? Não, falta mais, cara. Falta 24. Não, falta muito, cara. Meu mestre só me dá orgulho. Que bom que eu sou seu discípulo. Meu mestre me dá orgulho. Nossa, falta muito, Shadu. Caralho, você botou mais sim. Não, pera aí. Vou fazer um... Obrigado. Caralho. Ao vivasso, rapaziada. O Shadu, cachorro, tem conto. Cara, o Shadu lançou 150 conto no Pix lá, cara. Pera aí, mano. Deixa eu fazer os cálculos. Pra gente não comprar errado. E o Shadu me matar, mano. É um desse. E três desse. Caramba, cara. Obrigado de coração, Ducky. Shadu. Em nome da Smile. Empreendimentos. Smile, a sua empresa contratada aí. Pra poder caixar. Despa de desconto sempre. Compras acima de um real. 27, cara. Passamos, cara. Calma aí, Shadu. Já te mando meu ITBM. Passamos pro Luka. Pra você poder fazer a fezinha pra mim ITBM. Eita, caralho. Comprar o último pack de 599. Fechar os 30 tiros. Calma aí, cara. Vamos ver aqui o restante. Vou catar um King agora, mano. Agora. Não catei, cara. Fomos enganados, cara. Cadê o King garantido aqui do caminho, cara? Fomos enganados, cara. É agora? É no próximo? Ó, com 44 não veio o segundo King. Manda 10? Um tiro? Duvido eu vim com um tiro, mano. Ah, nem tá escriptado nada. Aonde que isso aqui tá escriptado, cara? Nem veio, cara. Não, mas se tiver realmente escriptado um King aqui, de um em um vai vir, tá ligado? Não importa. Quanto você vai tirar? 10 ou 1? Se tiver realmente escriptado, ele vai te dar um aqui. Se for realmente escriptado, não. Antes de chegar ali em cima, ele vai te dar mais um. Se o jogo for canalha mesmo, escriptaram o King ali, mano. Eu acho que não, chat. Eu acho que era mentira da sociedade, cara. Eu acho que não, chat. A gente foi... Olha como a gente é errado, cara. Só se tiver no 50. Eu tô no 48. 49. 50. Vamos ver se tá no 50. Tá no 50, rapaziada. Não é que tá ali mesmo? Não é que tá ali mesmo? Tá no 13 e 1 no 50. Não, que a pessoa vai atirando e ela nem vê. Não, e agora a gente vai pegar só aqui em cima, né? Pode ser, mano. Pode ser um soft pitch, né? Pode ser uma taxa aumentada. Cada vez que você não pega, vai aumentando, tá ligado? Até o ponto que ele te dá, tipo, garantido, tá ligado? Um hate que vai crescendo conforme você não pega. Agora mandar os 10 aqui e pegar o garantido ali, né? Não vai ter outro. Aí, ó. Caralho! Isso é um oferecimento. Dunk Shadow limitada, cara. Obrigado, rapaziada. Caramba, cara. Obrigadão, mano.